Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral A partir de agora, combinado não sai caro Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata É destaque aqui na telinha Ó, a alegria tá no ar Ó os meninos dançando, ó a voz, ó Aí sim, né, Mônica? Ah! Balanço geral Com Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, parceria que deu certo É, notícia atualizada Entretenimento Tem tudo aqui no BG, ó Pode vir, pode vir Com vocês Nicomedes Felício Eu tô aqui mesmo Edinho Não me abandone Vem comigo Alegria está no ar Terça-feira, nove de julho de dois Meio e vinte e quatro E o BG Chega chegando Já estamos no ar Com imagens Ao vivasso da nossa super câmera No pico da Bituruna Mostrando-se Não vejamos A ilha do Zaraújo Ô, Lamoniê Eu tô Esse Gil Tô invocado Com o Rio Doce Todo esverdeado Por que que tá verdinho, Lamoniê? Lodo? Lodo? Fica lodo no... Não, né, Lodo Não, Lamoniê Eu tô achando estranho Você não tá achando não, Bebeano? Você que mora por ali também? O Rio tá esverdeado? É, o oce dele é caudaloso Naquela cor marrom Terra Ah, limpou? Ó, diz Bebeano Que é porque limpou Então o Rio tá puro, então Ah, tá Ah, tá Ah, tá Vai nessa É Misericórdia, Bebeano Bebeano Esse Rio não é esverdeado assim, não Você que tá aí pra baixo aí Santa Rita do Tueto Conselheiro Pena Resplendor Galiléia Lá pra baixo Vocês depois Se você tiver condição Manda uma foto pra mim Como é que tá o Rio Doce Pé da casa de vocês aí, né Será que tá esverdeado aí pra baixo também, Lamoniê? É, tem que chover, né Tem que chover, né É, uma hora ele fala pra parar Outra hora ele manda correr Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 O bairro São Paulo tá ao fundo, pela fé O centro de GV lá no fundão A temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar varia entre 40 e 87% Vem comigo porque tem informação no ar